Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal New Tech no Investimentos Tais Bom, neste vídeo vamos dar uma atualizada, último dia do mês Vamos dar uma olhada no mercado das criptomoedas, como o Bitcoin tem se comportado no último mês Foi um mês muito estranho para o Bitcoin, o Bitcoin andou bastante tempo de lado neste último mês E a gente vai mostrar um pouco o que pode acontecer com o Bitcoin Será que esse início de mês, ele pode ter uma volatilidade um pouco maior Ou será que o Bitcoin vai permanecer andando um pouco mais de lado Então a gente vai falar sobre isso, também a gente vai falar sobre o mercado de Bitcoin Ganhou mais de 101 milhões de novos usuários somente em 2020 Então a gente tem um mercado que está crescendo muito, ele está cada vez crescendo mais Mais pessoas estão se adaptando a utilizar Bitcoin e outras criptomoedas Aqui a gente está falando do Bitcoin, mas o mercado em si das criptomoedas Muitas pessoas estão ganhando muito adeptos, muitas pessoas estão olhando para o mercado com muito potencial Então é um mercado que tende muito a crescer Então a gente vai falar um pouco sobre isso Também a gente vai responder as dúvidas dos vídeos passados Que eu acabei não fazendo porque eu estava sem tempo E aí eu fiquei dois dias sem produzir vídeo Mas a gente vai responder neste vídeo, beleza? E também, se você está acompanhando eu falando um pouco mais sobre o DeFi na rede da Tron A gente vai mostrar porque hoje abriu outros pools Então se você tinha suas criptomoedas no pool Você vai ter que resgatar e alocar em outro pool de liquidez Agora os pools que tem um pouco mais travado As criptomoedas ficam um pouco mais tempo cravado Então a gente vai falar tudo isso aqui Mas antes, se você não é inscrito Eu já conto com a sua presença para você se inscrever no nosso canal Acompanhar vídeo diariamente falando sobre o mercado de criptomoedas e muito mais Também eu queria convidar vocês a conhecer o canal CryptoNicosBrasil Se você ainda não conhece, é este canal aqui Então acompanhe o vídeo diariamente também Trazendo muitas informações sobre o mercado de criptomoedas, beleza? Bom, aqui na tela do meu computador A gente consegue ver como tem se comportado o mercado nas últimas 24 horas A gente tem uma pequena queda do Bitcoin de menos 0.32 Ou seja, uma pequena queda mesmo nos 7 dias O Bitcoin se mantém em alta Acompanhado pelas outras criptomoedas também Aqui a gente pode destacar algumas criptomoedas que tem crescido bastante É o caso da BNB, que é a Binance Coin Tem crescido mais de 26% somente nos últimos 7 dias Então ela vem se destacando bastante Jailink também recuperou bem Apesar de ter caído um pouco Ela se recuperou bastante também nos últimos 7 dias Entre outras criptomoedas Como a da Cardano também recuperando um pouco do seu valor É o que eu sempre falo Criptomoedas de potencial Elas sempre vão recuperar o seu valor É claro que pode demorar mais tempo Isso não é uma regra também Mas ela tende a valorizar Recuperar o seu valor Então sempre quando tem quedas grandes Tem que aproveitar essas oportunidades Que o mercado nos dá Aqui a gente também tem a Monero Monero se destacando bem Parece que ela vai passar por uma atualização bem importante E por isso ela está com uma forte valorização também Entre outras criptomoedas Várias criptomoedas na verdade Tem se valorizado nos últimos 7 dias Mas se a gente olha aqui Então em cima o mercado agora Com 344 bilhões de market cap Volume nas últimas 24 horas 92 bilhões E a dominância do Bitcoin se mantém estável Na região dos 57% Lembrando que o Bitcoin chegou Se eu não me engano no começo do ano Ou no final do ano passado mais ou menos Ele estava com 70% de dominância É claro que a onda dos DeFi que a gente teve Está tendo ainda Que o movimento pode não ter acabado ainda E eu acredito que não A gente está no início ainda deste movimento Levou uma boa porcentagem Do Bitcoin aqui no mercado das criptomoedas Isso aí tem de acontecer Conforme for passando os tempos Vai surgindo projetos sólidos Projetos bons Que vai roubando um pouquinho Da dominância do Bitcoin também Beleza? Então a gente vê o mercado De uma forma geral Hoje bem andando de lado Hoje o mercado tem andado bastante de lado E se a gente for comparar No último mês A gente consegue ver Que realmente o mercado Ele tem andado um pouco de lado Vamos destacar um pouco o Bitcoin Pelo fato que o Bitcoin Ele leva uma boa parte do mercado Das criptomoedas Se você olhar aqui o Bitcoin A gente está no último dia do mês A gente consegue ver Que por mais que a gente Teve essas quedas aqui Não foi uma coisa tão absurda Para o Bitcoin Eu tinha traçado essas linhas aqui E foi o que o Bitcoin se manteve Ele teve vários toques Nessa região aqui Mas ele está se mantendo E é o que eu acredito Que ele possa fazer Neste começo de mês Até ele tomar uma decisão E romper para cima Ou romper para baixo Isso é óbvio Mas eu estou na expectativa Que esse final de ano O Bitcoin possa ter uma disparada É claro que a gente tem notícias Bem importantes Que vem do mercado americano As eleições nos Estados Unidos Elas são extremamente importantes Para o mercado financeiro E não seria diferente aqui Para as criptomoedas também Beleza? Então vamos acompanhar O Bitcoin está bem estável Quando o Bitcoin está bem estável As criptomoedas Elas tendem a ter uma volatilidade Valorização Ou também queda Mas temos que acompanhar Quando o Bitcoin tiver uma forte variação Muitas altcoins podem cair Cair bastante Então tem que tomar bastante cuidado com isso Para de repente você não está fazendo um trade Vezinho lá em uma criptomoeda E de repente o Bitcoin resolva Dar uma acordada e movimentar o mercado Quando o Bitcoin acorda A gente tem um histórico muito grande Que as outras criptomoedas Elas acabam se flutuando bastante Por essa questão Beleza? Então vamos ficar atento Para ver qual vai ser o andamento do Bitcoin Agora que a gente está encerrando Este triângulo aqui E o Bitcoin ele possa ter uma volatilidade Um pouco maior Beleza? Bom no vídeo passado O vídeo que saiu hoje Era para ter saído ontem Mas eu acabei tendo um atraso E aí eu lancei hoje de manhã Teve uma dúvida De um amigo nosso aqui Um inscrito aqui do nosso canal Que foi o Geraldo Gaspar Neto Reinaldo no vídeo passado No DeFi da Tron A Tron Link Lá no projeto de mini stake Ou stake da Tron Versus Sun Você disse um alto Que teria um alto risco Na verdade E alertou para entrar com pouco Onde você vê esses riscos Com a pool em Tron Link Entrou um link Ou na Tron Scan Ou a JustSwap também Obrigado Então Geraldo O que que acontece? Não tem essa informação Não tem essa informação Porém Como é uma criptomoeda Que você está minerando O risco é Você comprar essa criptomoeda Sun E ela cair Ou seja Muitas pessoas estão minerando Com muita grana E aí você comprar essa criptomoeda E simplesmente ela cair bastante Já que você tem que comprar 50% Da quantidade que você vai minerar Então eu acho que é um pouco arriscado Principalmente se você for ver o histórico dela Ela caiu um pouco do valor já Agora é claro Ela está subindo Está valorizando Devido a mudança de pool hoje Que eu vou mostrar aqui para vocês Mas ela tem se valorizado um pouquinho Mas ela caiu Ela já chegou a bater 35 dólares E ontem No momento que eu gravei o vídeo mesmo Eu gravei um outro vídeo Que vai sair amanhã Falando um pouco mais sobre isso Ela tinha caído mais de 50% Do seu valor Então o risco Existe nesse sentido Mas eu acredito Que ela não tenha o problema Igual da Uniswap Que se você Colocar 50% De uma criptomoeda Não estável E 50% De uma outra criptomoeda Também que não é estável E tiver uma queda Ela pode perder o seu valor Então este é o maior problema Porque se você comprar uma criptomoeda E ela derreter Você acaba perdendo o seu valor Então por isso que eu dei esse alerta Para entrar com pouco Mas eu acredito Que ela não tenha essa perda Devido a um outro teste Que eu estava fazendo De uma pool Totalmente volátil Mas essa outra pool Eu falo amanhã um pouco na live Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo Mas por isso que eu falei E por isso que eu atentei Para entrar com pouco Porque essa Sun Ela pode ter uma derretida Porque as pessoas Estão minerando de graça Então muitas pessoas Estão fazendo um bom dinheiro Nessa Sun E jogando no mercado Despejando E por isso pode ter Uma queda muito grande Beleza? Mas eu acredito Que seja este O problema Amanhã a gente fala Um pouquinho mais na live Beleza? Que aí eu vou mostrar o exemplo De uma outra pool De liquidez Da própria Tron Também Beleza? E aproveitando Que a gente está falando Da Sun Outra informação Que eu queria trazer Para vocês Neste vídeo É sobre a Sun A própria pool De liquidez da Sun Ela atualizou Ou seja Essas pools Que estavam ativas ontem Elas foram desativadas Porque chegou no limite Dessas pools E agora tem outras ativas Então você pode ver Que melhor encaixa Para você Agora tem outras pools Novas Que você pode fazer Somente com O SDT Você pode fazer Somente com Adjust Swap Você pode fazer Somente com a OSDJ Então você pode escolher Tem umas pools Diferentes Que você pode Usar Para fazer A liquidez Aqui e ganhar E as recompensas Até que está Bem bacana Também Beleza? Então amanhã na live A gente fala um pouquinho Mais sobre isso Para o vídeo não ficar Muito longo Mas foi ativada Hoje Essa outra pool Eu já fiz a migração Para ela Fiz uma migração Tanto para a Sun Quanto para o Patron Eu não entrei Com este token Eu saí vendido Porque aqui está pagando Um pouco menos Do que No caso Esta aqui Trabalhando sozinho Com ela Então eu preferi Entrar sozinho Com a Sun Beleza? Mas amanhã a gente fala Um pouco sobre ela Porque eu quero Falar com vocês Sobre isso Isso aqui é um ponto Muito importante Mercado de Bitcoin Ganha 101 milhões De novos usuários Somente em 2020 Após crescimento De quase 200% As pessoas estão chegando Para usar o mercado Das criptomoedas Isso é um fato Isso a gente consegue ver Isso a gente consegue enxergar E tende a crescer muito mais Essa matéria aqui Ela deixa claro Para a gente Como que o mercado Tem se comportado Nos últimos anos Em 2017 mesmo Eu lembro Do mercado das criptomoedas Ser muito criticado Por muitas pessoas Ah, a criptomoeda já era Então isso é muito bom Para o mercado Novos investidores chegando E tende a aumentar Este número Só tende a aumentar Conforme for passando o tempo Beleza? Mais pessoas vão se adaptando Às criptomoedas Mais pessoas vão ter curiosidade De entrar para o mercado Das criptomoedas também Beleza? Então é isso que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos Sempre quando a gente trazer Conteúdos novos Aqui no nosso canal Beleza? Então é isso Muito obrigado por vocês Terem assistido Espero vocês na live Amanhã às 21 horas É isso Até a próxima Fui